Eu rapper de batalha fi, Deus que me livre de ser fristaleiro Por igual eu, cara, ainda tu é pra ver nascer Pergunta pro seu ídolo porque ele começou Depois me diz, qual dos meus vídeos ele te mandou Também treinei pra ser o melhor, mas só com uma escala universal Escala o mundo Sabe que nós é irmão, deixo de lado a emoção Até porque você é irmão vejoso, por isso que sai cruzão Cê é irmão invejoso, história que se repete, Caí e Abel Só que na verdade você é o Abel Braga e eu nem falo de Rafael Aê, sabe que agora eu te espanco, ato porque fica no banco Na verdade aqui na Rafael, vai pro céu, Rafaelo, porque sua postura é de branco Pô, tô na moral, sabe que agora até nunca paro Sabe que agora eu te atropelo, facinho, eu passo rapidinho Pois eu tô no pique de um camaro, cê tem que entender, meu amigo Até acabou, por isso que cê é um babaca Falei de camaro, você é um radar, se fudeu Porque hoje nós tá, é de cheveto sem placa Aê, ó tio, tipo assim ó, 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 vou te explicar, certo? Sabe por que na batalha que tá te faltando ódio? Tá ligado o truto aqui, o meu talento é raro É que no rap eu tô num camaro Você só ódio, o trap vocês nunca maram Tchum, eu vou te acessar Você tá ligado que rimando aqui você é um merda Falou de Caim do século XXI Porque você traiu por causa de uma pedra Mas não é o tema Você tá ligado, mano, que eu chego aqui na sessão Ó, J faz o rap bom Você tá ligado que é papo de visão E se o assunto é bíblico, mano Você tá ligado que eu chego improvisando É que cê não se ajuda, você é Judas Então tomem cuidado com quem cês anda beijando Muito barulhos pra esse round Corno de rimas, quem gostou da rimas do Dobre faz muito barulho Quem gostou das rimas do JP faz muito barulho JP por vocês, jurados 3, 2, 1 JP 1 a 0 Tudo que vai Volta Tudo que vai Volta Vão naquela vibe sincera que os moleques cê viu, né? Cê viu o sangue nos olhos, certo? Geral com a mão pro alto Geral com a mão pro alto Quem não levantar a mão vai sentar na cabeça Batalha dos estudantes é mais pra batafista Foco na batalha, fogo no racista Vem! Vem! Uou! Oh, mano! Mano! Oh! Mano, tá ligado que eu falei até de crack E rimando, Jota faz a boa rima Tá ligado que esse aqui é o ataque Porque eu faço boa disciplina Mano, nunca aqui é a latinha Cê tá ligado, eu vou até amanhã Só sabe mano que eu tô voando Faço gol nem latinha, mano, é latã Muito mais difícil de cê pegar Tá ligado que eu te mato na pista Jota vai aqui te afogar Tá ligado, mano, essa conquista Você não consegue fazer rima Sabe, mano, então desporta Porque tá ligado, mano, no rap Cê é passageiro ou cê é aeromoça Mas cê tá ligado, truta Ó, essa aqui cê nem pegou Só que o Jota faz a rima boa Tá ligado que ele te matou Porque cê tá ligado que eu faço a rima Mano, isso é papo de visão É porque você é passageiro a bordo Mano, teve mano, abortou a missão Cê falou que nunca amaram o trap Sabe que agora isso é tortura Foda-se o trap, foda-se o bubep Eu amo o rap e essa alta cultura Eu não sei de minha mano, cê sabe, eu te digo Até porque não é meu mano Cê sabe que agora eu sou mais inteligente Até porque eu falo, foda-se o trap e o bubep Porque se batida definisse o que eu sou Coração C, ele é mais importante que minha mente Sabe que agora cê fica no pé Até porque você faz cara de idiota Porque é mané Um beijo, cago, Eton Jesus Sabe que agora sim, mas já fiz Beijo, cago, Eton Jesus Por isso que eu não escuto a banda Kiss Por amor, não é meu mano Sabe que agora eu já te espanto Até porque não é meu truta fazendo freestyle e cê fica no banco Aê, cê falou que eu passo a mensagem de pera, ô moça Na verdade, mina, eu te levo pras alturas Porque eu sou aéreo, moça Terceiro! 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 Raude jurados, três, dois, um Terceiro Raude Quem que é terceiro, grito o quê? Jogue! Você é louco, cê tá doido Cê tá doido Tá pisado, hein? Que batalha, meu amigo, que batalha Vou passando com o boneco, vai fazendo suas apostas Sem maldade, joga suas mãos aqui no coach A milionário que ele vai montar O, 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 o Ò, o, 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 o Mano, mannó, 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 ó Mano, cê não fecha com a banda Kiss Cê tá ligado, parça, que o J tá rimando é o crime Mano, cê não fecha com a banda Kiss Mano, a batalha, cê queimou seu filme Ó, cê não pegou da boate Cê tá ligado, agora eu injúrio Eu não sou Kiss, mano, eu sou Queen Sou valioso, Fred Mercurio Fred Mercurio, meu mano Sabe que agora já vou te explicar Até porque nessa fita, meu truta Uma coisa eu vou te ensinar Cê fala de boate que queimou Sabe, meu mano, um pé que apareceu Até porque não foi a sua boate que queimou Já que cê não vive, não lembra o museu Mano, você tá ligado, que rimando, você não tá vivo Sabe porque eu queimei museu Matei o seu corpo, isso é queima de arquivo Truta, você não pegou Você tá ligado, que rimando, você é só papo torto Beat bate errado e eu bato na sua cara Cê tá morto Sabe que agora cê não é meu aliado Pode até queimar um arquivo Rimando é igual no ato, cê fica arquivado Que que cê pede pra mim Eu já lancei, eu te fiz Trapo no beat do espaço Quanto cê pede pra mim Mano, você tá ligado Mano, eu não briso Olha ele no Whatsapp Fica azul, não visualizo Cê não tá no meio Tô jogando vôlei, mexendo no Whatsapp Toma, bloqueio Fica azul e não visualiza Fica pra puta, fica em pariu Ficou azul, ficou azul Nem assim subiu Porra, na moral Sabe que agora a minha rima é Zé Ruela Até porque ele foi tomar um viaga Parou no pescoço e entalou na sua goela Sem maldade, ó Sem maldade Sem maldade Mano, não tá droppando Cê tá ligado, eu tô improvisando Jota faz a rima boa Por isso que no trap agora que eu tô te matando Mano, cê falou de azul Você tá ligado que eu te mato na sessão É porque azul eu tô voando, faço gol Não bato na trave, cê tá no modo avião Porque eu tô no topo, você fica louco Até porque não é meu mano Cê sabe que agora eu rimo mais um pouco Ele falou dessa fita que eu não tô tropando Sabe vagabundo corta igual foi-se Claro que eu não tô tropando Você tá achando que na batalha príncia tá doce? Sem dormir das rimas aí, certo família? Ó, joga no prém Quem começou foi o JP Fogo na votação Muito barulho pras rimas do JP O que é o grupo das rimas do JP? O que é o grupo das rimas do JP? Trados, três, dois, um Do pré-proxima fase